A outra ferida também comum que existe é a ferida da injustiça. Tem algumas formas diferentes dessa ferida acontecer na vida de uma criança. Então, quando a criança é acusada de algo que ela não fez, e algumas crianças vão passar por isso de uma forma bastante frequente. Tem aquele filho que ele leva fama por tudo. Talvez porque ele é mais bagunceiro, mais desastrado, uma personalidade onde ele geralmente leva culpa por qualquer coisa que acontece. Ou porque os pais têm alguma disfunção emocional mais séria e pegam um ali para ser o bote expiatório e para culpar ele de qualquer coisa que dá errado. Isso acontece muito em casos de pai e mãe narcisistas. Mas isso acontece também em famílias que não têm uma disfunção tão séria de acusar a criança de algo que ela não fez. Então, quando quebra alguma coisa, quando some algo, e às vezes os irmãos percebem isso e acabam se aproveitando também dessa situação. Acontece também quando a criança é injustiçada fora de casa e ela conta aos pais o que aconteceu, só que eles não dão crédito para a versão da criança. Às vezes o professor foi uma pessoa injusta. Tem aquele professor que é tirano, tem aquele vizinho desequilibrado, tem aquele adulto que cometeu simplesmente uma injustiça com essa criança. E aí os pais, eles não querem ouvir a criança ou simplesmente não acreditam na versão da criança ou às vezes até repreendem, punem a criança quando ela tenta se defender e quando ela tenta contar o lado dela, a versão dela. Lembrando que sempre a criança vê o pai e a mãe como se eles fossem perfeitos. Na compreensão infantil da criança, eles não erram. Então se eu sofro uma injustiça, eu sou criança, eu vou reforçar dentro de mim que isso aconteceu por minha culpa, porque eu não tenho valor. Fortalece, mais uma vez, o sentimento de rejeição.